A tornozeleira eletrônica do suspeito chamou a atenção dos policiais que resolveram abordar o piloto da moto na região do Mucambinho. Durante a revista, os PMs encontraram pólvora e craque num compartimento secreto do capacete do suspeito. Simplesmente ele raspa um pouco da parte interna do capacete, onde deixa essa abertura aqui. Francisco Orlando Rodrigues de Souza, conhecido como Índio, foi preso. Com ele, os policiais apreenderam R$ 77,00 em dinheiro e um alvará de soltura por crime de receptação expedido pela justiça em 2015. O suspeito informou que a droga seria para o próprio uso. Eu acho pouco provável, até porque o viciado não transporta a droga dentro de um capacete. E a droga da qual se encontra aqui ainda está preparada para ser embalada. Nós acreditamos que ele deva ter ido abastecer alguma boca e isso aqui sobrou do restante da droga. E foi encontrada também uma fita adesiva ali, que geralmente é utilizada para embalar a droga. Índio confirmou aos policiais que responde a dois homicídios e um processo por receptação. Ele foi conduzido à central de flagrantes e pode ser autuado por tráfico de entorpecentes. Obrigado.